Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Vivendo na sua vida são escolhas que você faz a todo momento. A todo momento, a cada minuto, a gente decide o nosso futuro, a gente decide a nossa vida. Muitas vezes a gente tem aquela crença de que, ah, mas eu não vou fazer isso aqui hoje porque não adianta nada, ou não vai ter resultado, ou qualquer coisa assim. Só que a pequena decisão de hoje, a pequena decisão que você toma hoje, vai influenciar e impactar lá na sua vida, lá na frente. É a constância e a repetição de hábitos positivos que trazem um resultado positivo para a nossa vida. Falo para vocês, então, diretamente aqui dos Estados Unidos. Eu moro na Flórida, em Orlando, e sou formada em Programação Neurolinguística pela Universidade da PNL, aqui na Califórnia, e trabalho com o desenvolvimento humano há 10 anos. Diretamente em mentorias, em cursos, workshops, e tenho formação e ministro formação em Programação Neurolinguística, uma ferramenta hoje que cada vez mais está ganhando espaço e consciência que a gente precisa reprogramar a nossa mente. Nós não somos aquilo que nascemos, né? Muitas pessoas acabam até justificando as suas escolhas presentes na sua vida como causa do passado, né? Como, ah, então, isso, na verdade, eu tenho esse efeito na minha vida porque aconteceu isso quando eu era criança. Pergunto para você aqui, eu já começo essa palestra com essa provocação. Olha só, muita gente justifica que não consegue ir adiante, que tem fracasso, né? Que acaba sendo fracassado de alguma forma, que se frustra diante dos resultados que tem, atribuindo isso ao seu passado. Ah, porque a minha mãe era assim, porque o meu pai era dessa forma, e, então, eu tive um trauma na minha infância, eu vivi situações muito desafiadoras, eu tive uma infância pobre, eu tive uma infância de muita restrição, e por aí vai, N situações que, de fato, as pessoas vivem no passado. Agora eu pergunto para você, se as causas do passado realmente fossem fatores determinantes para o sucesso, então ninguém mudaria, e não teria porquê a gente nem estar aqui nesse Zoom, né? Não teria nem porquê a gente ler livros, não teria nem porquê a gente buscar cursos de desenvolvimento humano, a gente fazer terapia, a gente buscar cada vez mais crescimento. Percebe como a gente, no fundo, no fundo, acredita que pode mudar, mas muitas vezes não conhece um caminho, não sabe qual é o caminho que vai levar verdadeiramente à mudança. E o que eu quero propor aqui é justamente que a gente não determine o nosso futuro com base naquilo que passou. Se fosse assim verdadeiramente, se todas as causas do passado fossem determinantes para o nosso futuro, então todo mundo seria do mesmo jeito. Todas aquelas pessoas que sofreram trauma na vida, elas teriam o mesmo destino. Todas as pessoas que passaram dificuldade financeira na infância, elas também teriam o mesmo destino. E a gente sabe que não. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que nasceram em meio à pobreza e que superaram aquelas dificuldades e que hoje têm vidas extremamente extraordinárias e incríveis e que superaram medos, que superaram traumas, que superaram frustrações. Então isso eu quero propor para você aqui já iniciar essa reflexão. E já quero dizer o seguinte, o significado da sua comunicação é o resultado que você está obtendo na sua vida. Como assim, Milene? Explica melhor essa frase. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no presente, o resultado da sua vida, é consequência daquilo que você está comunicando. Então, gente, tudo aquilo que está acontecendo, eu quero que você faça uma análise agora, olhando para os resultados da sua vida. Olha para todos os aspectos. relacionamento, relacionamento íntimo, relacionamento com família, relacionamento com amigos, todo o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, a forma como você lida ou com clientes, ou com parceiros, ou com colegas de trabalho, enfim. Olha para tudo isso, as suas finanças, todas as áreas da sua vida. Tudo que está acontecendo é por escolha sua. Você escolheu estar agindo dessa forma. Aí tem muita gente que diz assim, Ah, Milene, mas eu não escolhi estar com problema financeiro. Mas você escolheu administrar as suas finanças desse jeito, porque você assim entendeu de que alguma forma ali tinha para que você continuasse nessa situação. Muitas pessoas, gente, é até complicado de aceitar e perceber isso, mas muita gente acaba gostando e se acomodando numa posição de vítima, de reclamação. Veja bem, alguém, por exemplo, que entra em processos de depressão, o processo de tristeza, o processo de entrar, uma tristeza profunda que leva à depressão. Aquela pessoa, muitas vezes, ela não quer sair de casa, ela não quer fazer planos, e ela começa a ganhar atenção. Ela começa, sabe aquela coisa, mas fulano, o que está acontecendo com você? Você quer um chá? Você quer uma atenção? O que está havendo? Olha, não fica assim. Vamos, sabe, quando a pessoa começa a ganhar uma atenção excessiva. Quando a gente começa a ter a atenção do mundo à nossa volta, eu começo a tirar de mim a responsabilidade, porque afinal de contas, alguém está me servindo, alguém está olhando para mim. Quando a gente dá uma virada, bate na mesa, e assume a responsabilidade da nossa vida, vai para o mundo lá fora, enfrentar com coragem, com força, com gratidão, o sentimento de ser grato por aquilo que está acontecendo na minha vida. Por mais que eu acredite, ou saiba, ou perceba que está faltando alguma coisa, o ato de eu olhar para aquilo que eu tenho, me faz criar força. Então, percebe que se essa pessoa for para a vida, para o mundo lá fora, um mundo hostil, um mundo desconhecido, um mundo que ninguém me trata como amigo, muitas vezes, eu vou ter que assumir a responsabilidade das minhas escolhas. E assumir a responsabilidade das minhas escolhas, requer ser um adulto maduro para isso. E muitas vezes, as pessoas não querem assumir essa postura, porque querem continuar ainda, recebendo auxílio, recebendo atenção, e quando, na verdade, isso é um comportamento que nos prende de forma extremamente demasiada. E eu digo para vocês aqui, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida são baseadas em crenças que a gente tem. Pergunto para você, onde é que as tuas crenças estão te levando? Tem muita gente que diz o seguinte, ah, mas ganhar dinheiro é muito difícil. As pessoas acreditam que é sofrido, que tem que trabalhar muito, que o trabalho é cansativo. Gente, isso é apenas uma percepção de vista, é um ponto de vista, e que pode ser completamente mudado. Como o trabalho me engrandece, me faz com que eu seja uma pessoa melhor, que eu cuide da minha vida, que eu proporcione para a minha família, oportunidades de crescimento, que eu proporcione para os meus filhos, educação, que eu proporcione para mim, também, oportunidade de crescimento. O dinheiro, muitas vezes, é visto de uma forma negativa. Por quê? Porque a gente tem crenças herdadas do passado. Lembra que eu falei no início que nós somos reflexo daquilo que nós vivemos? Do zero aos sete anos, a gente aprende muita coisa, basicamente tudo, sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida. Pergunto para você, aquela criança que aos quatro, cinco, seis anos de idade, viu lá o pai chegando em casa, cansado, reclamando do trabalho, reclamando que ganha pouco, reclamando do serviço, reclamando de tudo que está acontecendo na vida dele. que, como que essa criança vai entender o que é trabalho sobre a vida? O que ela vai aprender sobre trabalho? Ela vai aprender justamente isso, que é cansativo, que é penoso, que é árduo. Por que a gente dá tanto valor e tanta atribuição à opinião dos nossos pais? porque é baseado neles que a gente deposita todo o nosso crédito, a nossa sobrevivência. Ora, veja o seguinte, uma criança com três, quatro, cinco anos é completamente dependente dos seus pais ou das pessoas que estão criando elas. Eu olho para a minha mãe, para o meu pai e vejo que ali está a minha sobrevivência. Eu preciso daqueles dois adultos ali para garantir a minha sobrevivência, a minha comida, o meu sono, a minha proteção de estar em casa. A criança precisa de necessidades, a criança precisa de algumas certezas. É por isso que ela dá tanto crédito e tanta validação àquilo que mãe e pai dizem. Passa a ser lei para a nossa vida. É por isso que a gente vai para o mundo, na adolescência, na fase adulta, levando tudo aquilo que a gente aprendeu na infância. Eu quero que você perceba se você não repete muitas vezes as mesmas falas, os mesmos diálogos que a sua mãe ou que o seu pai ou que pessoas que criaram você. É claro, porque a gente validou e é muito mais fácil, gente. Percebe que quando uma pessoa tem as suas crenças confrontadas, ela se sente desconfortável? Opa, mas só um pouquinho, eu acreditei a vida inteira que era assim, agora vem uma pessoa e uma palestrante e me diz que não é mais assim e que pode ser diferente, mas como assim? A gente começa a se sentir desconfortável na nossa cadeira. Ou você se sente plenamente confortável quando o seu colega de trabalho questiona a tua ideia, ali o teu projeto. É claro que a gente se sente desconfortável. Por quê? É natural. Tudo aquilo que eu pensei então sobre mim quer dizer que não é bem verdade assim? Ou seja, abala e afeta diretamente a nossa autoestima. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho sobre mim, sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, já não é mais tão verdadeiro assim. E aí a gente começa a fazer uma correlação em relação ao valor que eu tenho, em relação à autoconfiança que eu lutei uma vida inteira de repente para conseguir conquistar e chegar lá. E aí, quando tem uma pessoa que questiona isso, a gente se sente desconfortável. Nós somos, gente, crenças ambulantes. Nós pensamos, tudo aquilo que a gente pensa sobre o mundo, que a gente age, aquilo, a escolha que você tem, que você faz agora, logo mais quando você for almoçar, no seu horário de almoço, é basicamente o que você acredita sobre você e sobre o mundo. E é isso que a gente precisa aqui tomar consciência. E tudo aquilo que você acredita vai te levar para algum lugar. Eu não sei que lugar é esse que você quer chegar. O quanto você deseja ter sucesso, o quanto você deseja crescer na sua vida, principalmente como pessoa, como ser humano. Eu tenho certeza que muitas vezes você deseja que o seu colega de trabalho seja mais calmo, tenha mais paciência, seja mais proativo, que o seu chefe lhe escute mais, lhe dê mais atenção, lhe dê mais suporte, que o seu filho seja mais obediente, que os seus pais sejam mais rápidos, muitas vezes, porque a gente vai perdendo a paciência ao longo do tempo. Tenho certeza que você tem uma lista de exigências. Mas você já parou para pensar que ser humano você quer ser para estas pessoas? É muito fácil eu ter uma lista de desejos em relação ao outro. Mas o mais desafiador é quem eu quero me tornar para este mundo em que eu convivo. Eu quero ser uma mãe mais atenciosa, que escuta mais? Eu quero ser uma colega de trabalho mais prestativa, talvez com mais ideias, que eu possa ser mais contribuição no meu time, que eu possa realmente fazer a diferença na minha equipe e, de fato, deixar o meu legado, a minha marca. É isso que eu quero propor aqui, que a gente comece a mudar as nossas escolhas e mudar os nossos pensamentos, acima de tudo. E, basicamente, são as nossas crenças. Eu proponho, eu adoro esse conceito de antifragilidade. Pressuponho que a gente está vivendo um mundo de plena transformação. O ano que vem agora, o ano de 2022, vai ser um dos anos mais importantes da história, em que muitas pessoas vão realmente alavancar os seus negócios, alavancar quem elas são, porque já entendemos que o mundo mudou. Já entendemos que o mundo é um mundo híbrido agora. Veja que, talvez, antes da pandemia, nem sei se teríamos essa possibilidade aqui de estarmos conversando numa palestra, trazendo conhecimento para você, trazendo conteúdo, você aí sentado na sua cadeira, na sua poltrona, na frente do seu computador. Talvez isso, talvez antes da pandemia, isso não seria possível. Então, o mundo está diferente. Não estou aqui julgando se está melhor ou pior, mas o mundo, quando muda, ele traz também oportunidades de crescimento. Esse é o olhar que eu quero propor aqui. E aí, vem muita gente com aquela queixa, meu Deus do céu, mas as coisas não eram mais como antes, meu Deus do céu, estamos mudando, olha o caos e por aí vai. Eu proponho o conceito para você agora de antifrágil, que significa o quê? Eu estar forte diante daquilo que vem. Eu não me colocar numa posição de, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Qualquer circunstância, o mundo pode mudar de novo a qualquer momento. Ou você tem a plena certeza do que pode acontecer no ano que vem. Ninguém tem. Eu não tenho, você não tem e ninguém tem como nem prever isso. O que acontece é que as mudanças, elas são constantes e a gente precisa se preparar para as mudanças que vêm. Como é que a gente se prepara para uma mudança que a gente não sabe nem que mudança pode ocorrer? Justamente estando preparados e conscientes de que o mundo pode mudar. Que o mundo pode realmente a qualquer momento buscar um novo caminho, ir para um novo caminho. Quantas oportunidades surgiram na nossa vida que nos proporcionaram entendimento diferente. O mundo mudou e a cada era que a gente está transpondo e superando a gente tem crenças diferentes. Então, se permita viver justamente o desconfortável. Qualquer coisa, se hoje você tiver uma reunião e que você ficar numa posição desconfortável dentro dessa reunião, agradeça porque ali tem uma oportunidade de crescer. ninguém cresce no conforto, ninguém cresce no sofá assistindo Netflix. Quando é que a gente cresce? Quando é que a gente evolui? É quando a gente está diante das oportunidades, dos desafios. Qualquer desafio que você enfrentar hoje na sua vida, agradeça porque é essa oportunidade que vai te levar para um patamar melhor. A melhor analogia que dá para fazer sobre isso é quando a gente vai para a academia. Tenho certeza que lá pelas tantas, o músculo, depois de... quando você pega um peso, se você pega um peso leve e começa a fazer esse movimento aqui, não vai doer nada, você não vai sentir desconforto nenhum, mas você também não está desenvolvendo nada. Agora, se você pega um peso mais pesado e você começa a aumentar as suas repetições, vai começar a doer. É nesse momento que está começando a doer que você está desenvolvendo a sua musculatura. E isso vale para a musculatura emocional, para a nossa mente. Como é que a gente faz para desenvolver a nossa mente? quando a gente está diante de desafios e a gente não foge desses desafios. A gente olha para o desafio e faz o seguinte questionamento. O que eu preciso aprender aqui que eu ainda não aprendi? Eu tenho certeza. Se você fizer uma análise, o problema que você teve há cinco anos atrás, qualquer problema que tenha sido, hoje você, se tivesse o mesmo problema de cinco anos atrás, você lidaria de uma forma muito mais fácil. Quase que nem seria um problema para você. Por quê? Porque há tempos atrás você esteve diante desse desafio e ali você se colocou numa posição de superação. Então, hoje o desafio que você enfrenta está te preparando para um desafio ainda maior lá no futuro. E quando a gente aceita isso, a gente consegue fazer escolhas também melhores. Me diz uma coisa, o mundo é ou não é cheio de tentações. A gente toda hora, a todo momento precisa vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa mente para que a gente fique nos trilhos, para que a gente não fuja e não caia em tentações, inclusive tem até, isso é bíblico e está até em oração, que não caiamos aqui em tentações, que a gente não caia em tentações do mundo. Por quê? Por que eu estou falando isso? A gente está falando de escolha, gente, qualidade de vida. e a minha qualidade de vida, ela é determinada diretamente pelas emoções que eu sinto, pelos sentimentos que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Quantos de nós aqui, homens e mulheres, nos sentimos tristes, frustrados, a gente não atingiu um objetivo, a gente não bateu uma meta, e aí o que a gente faz? A gente cai na autopiedade. Ai, meu Deus, porque eu tenho trabalhado tanto, eu me esforcei tanto, mas não consegui, eu fiz o meu melhor e não aconteceu. Pobre de mim, ó céus, ó vida, pobre de mim, eu mereço hoje ficar no quentinho, no gostosinho, comer um doce, não vou me cuidar hoje, não vou para a academia, hoje eu vou me dar o direito de não ser aquele colega realmente proativo e cheio de energia, porque afinal de contas eu não bati a minha meta, então eu estou no meu direito. Isso é cair na tentação, isso é cair na tentação dos nossos pensamentos que nos levam a cada vez mais posição de acomodação. Te pergunto, se eu penso assim, dessa forma como eu descrevi pra você, ah, meu Deus, não consegui bater a minha meta, tá difícil, esse mês foi complicado, tive problema de saúde, tive problema, ou tive problema na minha família, relacionamento, meu casamento não vai bem, minhas finanças não vão bem, qual é a probabilidade de no dia seguinte eu tender a pensar da mesma forma? é total, porque quanto mais eu comunico pra mim mesma, mais piedade eu vou tendo de mim, mais posição de vítima e mais eu vou gerando e menos resultado eu vou tendo na minha vida. Todas as vezes que a gente começa a entrar em diálogos internos e os diálogos internos são extremamente poderosos, pergunto pra você, será que quando hoje, quarta-feira de manhã, você levantou da sua cama, você, alguma coisa ali você começa a dizer pra você mesmo, ai meu Deus, essa quarta-feira vai ser chata, ai eu tenho tal cliente pra atender, eu tenho uma situação, um problema pra resolver e por aí vai, vários, várias outras situações na nossa vida. Pergunto pra você, qual a qualidade do seu dia? A qualidade das nossas escolhas depende diretamente da qualidade dos nossos pensamentos. Eu falo pra você, você vai continuar fazendo escolhas péssimas, escolhas ruins a partir do momento que você tem pensamentos péssimos ou pensamentos ruins. Por quê? Gente, é hierárquico. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui que eu quero que fique gravado pra sempre. Todos os nossos comportamentos, eles são frutos, eles são derivados dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se eu sinto ansiedade, agora, se eu começo a disparar em mim, o estado emocional de ansiedade, pergunto pra você, como é que eu vou começar a falar a partir de agora? Eu vou esquecer, eu vou trocar palavras, eu vou falar acelerado, eu vou querer terminar logo porque eu tô com medo do julgamento de vocês, eu tô com medo do que você vai dizer ali no final. Percebe que o estado emocional que eu escolho deriva os meus comportamentos. Agora, se eu acesso a minha tranquilidade, a minha sabedoria, o meu conhecimento e entro no estado de tranquilidade, de paz, de segurança, de confiança, qual é a qualidade da minha fala? Eu vou falar de uma forma mais pausada, mais tranquila, mais segura, acima de tudo, com mais consciência. Ou seja, o que eu quero dizer pra você aqui é que a qualidade do teu pensamento, do que você diz pra você naquele momento, vai definir aquilo que você vai fazer. Outro exemplo típico, quando a gente começa a pensar muito se vai pra academia ou não, ah, meu Deus, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, porque eu tô cansada, meu dia hoje foi puxado, eu tenho que chegar em casa, eu tenho janta pra fazer e por aí vai. Você vai pra academia? É claro que não. Nós temos pra tudo que a gente vai fazer, que seja, que exija disciplina, nós temos uma lista de 120 desculpas pra isso. Eu não posso porque eu tenho isso, eu não posso porque eu tenho aquilo, eu não posso porque eu tenho WhatsApp pra responder e-mail, pra responder um projeto pra fazer ou qualquer coisa assim. E saiba que pessoas de sucesso e pessoas de fracasso as duas tem 24 horas do seu dia. A questão é o que a gente faz e eu não tô aqui dizendo que a gente tenha que sacrificar o nosso sono, por exemplo. Eu sou uma pessoa que preciso de no mínimo sete horas pra ficar bem. Eu não conseguiria estar nessa palestra aqui pra você se eu tivesse dormido quatro, cinco horas por noite. Pra mim não funciona. Respeito quem, respeito e admiro quem precisa de menos, né, quem se contenta com menos. Pra mim eu preciso de sete a oito horas de sono realmente pra que eu fique bem no dia seguinte. E isso é uma questão individual de cada um. E isso vai também do autoconhecimento. Quem eu sou na história da minha vida? Quanto eu preciso de sono? Quanto eu preciso de comida? Em que momento do dia eu produzo mais? Isso, gente, é fundamental você saber qual é o momento do seu dia em que você produz mais. Você tem essa consciência? Muita gente produz de manhã cedo, tem energia a mil. Tem gente que tá mais devagar de manhã e que a coisa só pega mesmo no tranco ali pelo final da manhã por esse horário mais ou menos ou no início da tarde, pro final da tarde até talvez. Você avalia isso. Por quê? Porque assim você vai conseguir administrar as suas tarefas. Eu sou do tipo de pessoa que tem muita energia pela manhã. Ao final do dia já vai caindo, então eu consigo o quê? Administrar as minhas tarefas, as tarefas mais desafiadoras eu coloco no início da manhã. As tarefas menos desafiadoras eu coloco pra noite. Tarefas que me dão um pouco mais de mais prazer ainda do que o normal. Então você precisa entender isso. Como é que você funciona? Quais são os teus gatilhos que te fazem disparar, por exemplo, o sentimento de acomodação? O que acontece? Será que você sai quando você sai frustrado, frustrada de uma reunião? Alguém não ali te atendeu da forma como você gostaria? Alguém não validou a sua ideia da forma como você gostaria, da forma como você tinha imaginado? Como é que você fica? Você precisa tomar consciência desses estados emocionais, porque são esses estados emocionais que vão determinar os seus comportamentos. Pergunto pra você, será que quando eu tiver uma ideia minha que não foi tão validada assim, que não foi tão bem aceita assim, e eu me sentir frustrada com isso, baixar os meus ombros, como é que vai ser o meu comportamento a partir de agora? Será que eu vou dar o meu melhor? Será que eu vou estar energizada pra realmente fazer aquilo que eu preciso fazer? E aí vem o quê? Essas tentações que eu tô mostrando aí na tela pra você. Aí vem o comer demais, aí vem o álcool, vem o cigarro, vem as compras, e por aí vai. Então a gente precisa estar consciente e não se tornar refém dos nossos gatilhos, dos nossos estados emocionais. e quero mostrar pra você aqui como é que funciona o ciclo da comunicação. Eu tenho certeza que você tem comportamentos que você deseja mudar. Eu tenho, você tem, teu colega tem, qualquer membro da sua família tem. Todos nós temos comportamentos que desejam mudar. Aí pergunto pra você, o que vai determinar essa mudança de comportamento? é a sua fisiologia. Tem um grande pesquisador aqui nos Estados Unidos que ele diz o seguinte, a diferença entre sucesso e fracasso são dois centímetros. É o que eu faço aqui, com os meus ombros. Ombros pra frente e caídos é fracasso. Ombros pra trás, coluna ereta, cabeça erguida é sucesso. Então é só mudar a fisiologia. Eu quero que você faça isso agora. Se coloque de uma forma mais ereta na sua cadeira. erga os seus ombros, coloque, faça isso aqui, faça esse movimento, né? Faça, bote os ombros pra trás, coluna ereta, quero que você avance, coluna 100% ereta e ombros pra trás. Pergunto pra você, você tá muito, você se sente mais pronto ou menos pronto pra entrar em ação? Eu tenho certeza que mais pronto, depois a gente pode até falar sobre isso no final, você tá mais pronta, mais pronto pra tomar atitude. E agora eu já quero que você perceba. Percebe como a tua energia vai mudando? Você vai se sentindo com mais energia, com mais força, com mais poder de ação. É a ação que vai conseguir fazer com que você mude o resultado. Não é aquilo que você pensa. Não é o que você pensa sobre você que faz quem você é. É o que você faz. é aquilo que você faz que vai determinar quem é você. Eu quero que você mantenha essa postura ereta e até o final da nossa conversa aqui. Quero que você não se acomoda, não te atira pra trás na cadeira e curva a coluna. Não, fica na posição ereta e ombros pra trás. Por quê? Quanto mais você pratica isso, mais você vai estar dando comando pra sua mente de que você pode e tem capacidade de entrar em ação. Corpo e mente formam um único sistema. Aquilo que o meu corpo tá sentindo eu tô dando comando pra minha mente aqui. Você pode, você tem força, você tem poder de agir. E aí, a minha mente passa a acreditar que isso é verdade. Por quê? Porque o meu corpo tá correspondendo. Porque o meu corpo também tá manifestando isso. E aí você começa a mudar a qualidade, então, dos seus pensamentos. Você começa a entrar em pensamentos mais positivos, que se chamam. Porque eu tenho uma má notícia pra você. Não adianta ficar pensando positivo o tempo todo. Nós aqui estamos em 46 pessoas nessa sala. 46, é, 46 pessoas. Estamos em 46 pessoas nessa sala. Se todos nós, a partir de agora, vamos lá, gente, vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar de uma forma positiva em relação à vida. Por mais que a gente pense de uma forma positiva, eu pergunto pra você, vamos ficar aqui até, até o meio-dia, de olhos fechados, fazendo uma corrente, pensamento positivo. E aí, lá no final, meio-dia, a gente abre os olhos e eu pergunto pra você, nossa vida mudou? Não. Infelizmente, a nossa vida não mudou em nada. Por quê? Só mente. Pensar positivo não traz nenhum resultado. O que que traz resultado, gente? Eu agir de forma positiva. Eu entrar em ação. Mas aí tem muita gente que diz assim, é, mas aí, porque pensar positivo é fácil. Eu posso me atirar no sofá e ficar pensando positivo o dia inteiro. mas eu não vou ter o resultado que eu quero. Agora, o que vai trazer o resultado é eu fazer. Eu ligar pro cliente, eu contatar com o cliente, eu ser mais proativo, eu ajudar, eu ser mais contribuição, realmente. Eu ser mais contribuição dentro do meu casamento, eu ser mais contribuição dentro do, ser mais ouvinte com as pessoas à minha volta. Mas aí, eu tenho que mudar aquilo que eu acredito. Então, eu tenho que mudar as minhas crenças, aquilo que eu penso sobre mim e sobre o mundo. Tem muita gente que já determina, né? Ah, eu tenho o dedo podre, todos os homens não prestam. Ah, esse trabalho, esse cliente é muito difícil. Elas já estão determinando. Elas já estão determinando a vida delas. Minha vida vai ser assim, porque esse cliente é assim. Ou seja, será que não existe uma forma de eu questionar isso, eu duvidar um pouquinho dessas minhas crenças? Duvide das suas crenças, gente. Duvide das suas crenças, duvide daquilo que eu estou dizendo aqui. Vai pesquisar, vai saber, vai buscar mais conhecimento. Duvide das tuas crenças, duvide das... Quando a gente está dizendo coisas limitantes, né? Assim, do tipo, isso aqui é difícil, não vamos mudar porque a vida inteira funcionou desse jeito. Será que não existe uma forma melhor? Quando a gente está... Tem muita gente, se eu quero deixar claro, muita gente me pergunta assim, depois lá no Instagram, manda mensagem, pergunta o seguinte, como é que eu sei que eu tenho um problema? Muita gente me faz essa pergunta. Eu sempre digo o seguinte, olha para os teus resultados. Como é que os teus resultados da tua vida estão te dizendo? O que eles estão te mostrando aqui? Avalia. Avalia quais são esses resultados. E aí, para fazermos, então, uma mudança de forma efetiva e duradoura na nossa vida, a gente precisa entender... Primeiro, a gente tem que entender qual é o problema que eu estou tendo. E onde é que esse problema, ele está. qual é o ambiente em que ele está localizado? Ah, é no meu ambiente de trabalho? Onde? Em que momento? Tenha isso claro. Às vezes, gente, eu vejo nas minhas mentorias individuais, enfim, grupo, eu vejo que as pessoas não têm clareza de onde elas estão enfrentando o problema. Elas só sabem que tem. Elas têm problemas e daqui a pouco elas acham que são em todas as áreas, mas muitas vezes é com determinadas pessoas. Por quê? Porque determinadas pessoas disparam na gente um gatilho emocional. Eu tenho um cliente, para dar esse exemplo para você, que ele tinha um chefe bastante duro, assim, no sentido de o chefe dele era direto, era reto, não tinha muito tempo para fazer aquela conversinha, sabe aquela, nos Estados Unidos aqui a gente chama de small talk, aquela conversinha do tipo como é que está, como é que está a tua vida, a tua família. Ele não tinha tempo para isso, talvez nem quisesse. Então ele era direto, ele ia sempre direto ao ponto. E esse meu cliente, ele entendia isso como uma forma grosseira. Ele entendia isso de uma forma, puxa vida, mas ele é grosseiro com a equipe, etc e tal. Pergunto para você, será que todas as pessoas da equipe dele tinham a mesma percepção? Será que de fato essa pessoa era grosseira? Ou seja, o que causava nele eram gatilhos do passado e que ele entendia, que ele nas experiências anteriores, ele entendeu que algumas pessoas grosseiras agiam daquela forma. E aí o nosso cérebro interpreta e entende tudo de uma forma rápida. O que eu quero dizer para você é que aquele momento em que eu vivo alguma experiência, por exemplo, todos nós aqui colocamos a mão um dia no fogo, na tomada e entendemos que queima. Ninguém vai, nos seus 20 anos de idade, ficar testando se o fogo do fogão do vizinho vai queimar ou não. A gente já entendeu, porque uma vez nós colocamos a mão e entendemos que ali é perigoso e nunca mais a gente vai ter essa atitude. Isso de uma forma muito positiva, ou seja, a gente evita que a gente tenha queimaduras a todo momento. Qual é a parte negativa disso? É que a gente também vai dando significado para todo o resto, a gente vai generalizando todo o resto dos nossos comportamentos dessas atitudes. Por exemplo, aí eu vou na casa de alguém ou eu tenho um chefe que é mais seco, que não tem tanta conversa amena e aí o que acontece? Eu entendo que aquela pessoa ali ela está, então, me tratando mal. E aí a gente leva isso para o resto da vida. Eu determino que aquelas pessoas que agem dessa e daquela forma, então são assim. Cuide isso para que você não esteja generalizando esse processo. Assim a gente começa a mudar, depois de identificar qual é o ambiente, a gente vai para o comportamento. O que eu quero de fato mudar? Será que eu quero mudar o meu tom de voz? Será que eu quero ter mais paciência? Será que eu quero ser mais proativo? Será que eu quero pensar positivo? Quero pensar mais positivo? Então você vai buscar, identificar como, qual é a capacidade e habilidade que eu preciso. eu quero melhorar a minha forma de me comunicar com as pessoas. Eu quero ser, digamos que seja isso, eu quero ser mais clara, eu quero ser mais objetiva, porque muitas vezes as pessoas não me entendem, não entendem aquilo que eu estou dizendo, dá muito ruído de comunicação. A responsabilidade, gente, é sempre do comunicador. Se eu comunico uma mensagem aqui para você e você não entendeu de quem é a responsabilidade, é minha. Sim, é minha. E o que eu mais vejo é as pessoas dizendo o seguinte, ah, mas ela, eu sei o que eu disse, mas se eles entenderam diferente, não é problema meu. As pessoas se isentam da responsabilidade de mudar a sua forma de comunicar. Por que que eu estou trazendo exemplos? Por que que eu estou colocando slides? E por que que a minha fala aqui é importante? Porque eu quero que as pessoas, todos vocês aqui que estão nessa sala, entendam de forma significativa um processo de mudança. Agora, se eu ficar só na minha fala, sem slides, ou sem dar exemplos ou qualquer coisa que seja, eu vou atingir só talvez algumas poucas pessoas. Por quê? Porque todos nós aprendemos de uma forma diferente. Eu aprendo, talvez, de uma forma diferente da Cris, do Alexandre. Todos nós temos formas de entender a vida de um jeito diferente. Algumas pessoas são mais visuais, elas precisam de detalhe no papel, a gente precisa, assim, sabe aquela pergunta que muitas vezes é ofensiva, do tipo, quer que eu desenhe para você? Claro, muitas vezes a gente precisa desenhar para alguém que entende de uma forma, para alguém que vê o mundo de uma forma que precisa enxergar gráficos, que precisa escrever, que precisa ler, ela é uma pessoa muito mais visual do que alguém que muitas vezes entende mais pelo sentimento, pela fala. é diferente, as pessoas têm entendimentos e processam as informações de uma forma diferente. O maior exemplo é que todos nós aqui, por exemplo, se a gente fosse almoçar fora, agora, todos nós num restaurante, e todos ali iriam reparar em coisas diferentes, iriam pegar comidas diferentes, e no final, depois que a gente voltasse dessa experiência, cada um iria relatar essa experiência de um jeito diferente. mas só um pouquinho, o restaurante foi igual, a comida foi igual, por que a gente não relata as nossas experiências de uma forma igual? Porque somos pessoas diferentes. Então, a gente tem que entender que o mundo não gira de acordo como eu penso. Cada um tem a sua forma de entender. E aí, a gente vai mudando, as nossas crenças, os nossos valores, por quê? Por que eu faço isso? E percebe que as nossas crenças, eu vou reforçar aqui que eu já falei no início da nossa palestra, as crenças, elas determinam a qualidade da nossa vida. Elas vão determinar a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e por consequência das suas ações. E aí, a gente vai para o nível de identidade, quem eu sou nesse mundo, que tipo de pessoa eu sou, que tipo de contribuição eu entrego na minha vida, para a minha equipe, para o meu time, qual é a minha missão, qual é a minha visão e o meu propósito de vida. Trago para vocês aqui um conceito que eu quero que vocês levem para a vida, para a vida e é assim que a gente faz escolhas realmente saudáveis e que garante a nossa qualidade de vida. Eu quero que você seja, que você tenha a crença fortalecedora de identidade, quem você é, quem você é na sua vida, se você é mãe, se você é pai, se você é filha, se você é irmão, se você é colega de trabalho, se você é líder, quem você é, você precisa fortalecer essa identidade, porque quando a gente fortalece a nossa identidade, a gente busca cada vez mais a crença de merecimento, de possibilidade e de capacidade, ou seja, quando eu sou uma líder, por exemplo, e eu acredito de fato que eu tenho a capacidade de liderar pessoas, isso começa cada vez mais a fazer sentido para mim, e então eu busco informação e conhecimento para fazer isso acontecer de uma forma verdadeira. infelizmente, há anos atrás, nós fomos educados e ensinados de uma forma invertida nessa pirâmide, isso gente, não é ensinado em casa, não é ensinado nas escolas e também não é ensinado nas igrejas, infelizmente, educação emocional a gente não tem, os nossos pais não conseguem nos dar, eles fazem aquilo que eles podem, eles fazem aquilo que eles também aprenderam, eles repetem padrões de acordo com como eles viram os pais deles fazerem, você pode olhar para a história do seu pai e sua mãe e ver que tem muita semelhança de onde eles vieram, as crenças de família, sobre dinheiro, sobre negócios, sobre ser funcionário, sobre empreender, e por aí vai, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre alimentação, então a gente começa a observar que só vai mudando o endereço, mas a gente pode ser, a gente pode romper esses padrões e realmente fazer a nossa empresa crescer, realmente ser mais proativo e fazer do nosso time o melhor time de todos os tempos, por que não? Porque a gente, a partir do momento que a gente olha para o ser, quem eu quero ser aqui como pessoa, como profissional, eu quero ser uma pessoa que contribua, que seja realmente alguém que vá ajudar. E aí a gente começa o quê? Entrar em ação, porque não adianta nada a gente ficar pensando quem a gente é, não adianta nada isso, o que precisa ser feito é a gente desenvolver a nossa crença de capacidade, eu tenho a capacidade de agir na direção daquilo que eu quero. Depois, por consequência, e sim, por fim de tudo, vem o ter. Então eu vou ter e a gente começa a avaliar. Quer ver uma coisa, gente? Deixa eu dar uma dica aqui para você. Muita gente diz assim, Milene, como é que eu faço para aumentar minha autoconfiança? Porque se eu for mais confiante em mim mesma, eu consigo fazer de uma forma melhor. Você já viu adolescente ali pelos 15, 16 anos de vida? Adolescente extremamente confiante? Gente, eu nunca vi. Pode ser uma falsa, pode ser uma arrogânciazinha, uma falsa confiança. É aquela coisa de ser do contra. mas não existe adolescente autoconfiante. Por que que não, gente? Porque eles não têm experiência de vida. Porque eles não têm uma coletânea de comportamentos, de ações que realmente eles olham para a vida deles e dizem assim, uau, eu consegui fazer isso. A gente, a partir dos nossos 30, 40, 50 anos, a gente já começa a olhar para a nossa vida pregressa e começa a ver coisas interessantes que a gente fez. Uau, eu tive filho, eu estou num trabalho legal, eu tenho competência, eu tive um curso superior, eu passei num exame de teste de direção, eu passei no vestibular, ou seja, a gente vai começando a colecionar momentos de alegria, de conquista na nossa vida. E é essa coleção de conquista na nossa vida que a gente vai adquirindo que nos faz eu ter a certeza e olhar para a minha vida e dizer assim, uau, sabe que eu tenho realmente uma vida bacana? Sabe que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu sou uma pessoa que tem capacidade de agir, capacidade de entrar em ação? Mesmo com medo, gente, mesmo com daqui a pouco algum medinho interno que o medo está ali para nos proteger, só isso. Essa é a única função do medo. A gente tem que ter um certo medo de atravessar a rua, porque senão, se eu não tiver zero medo, nenhum medo, o meu risco de ser atropelada é 100%. eu vou atravessar uma grande avenida em São Paulo, atravessar a avenida paulista. Não, eu não vou entrar e olhar para o lado porque eu não tenho medo nenhum. Gente, eu vou ser atropelada. Então, assim, o medo está ali para nos proteger. Então, entende a função das nossas emoções, a tristeza está ali para quê? Para que você consiga aceitar as coisas que você não tem controle. E o ser humano é extremamente controlador, nós somos extremamente controladores, a gente quer que as coisas estejam sempre no nosso controle, porque assim a gente acha que está dominando tudo, que está controlando a vida. Então, tenha em mente isso. Primeiro, seja, te desenvolva, busque crescer, te aperfeiçoar, faça, entre em ação, seja a pessoa que você acredita que você é. Porque nós, infelizmente, a gente, falando em hábitos e falando em escolhas, os nossos hábitos é que nos fazem, não é o contrário. Eu sou um, um atleta, eu sou uma pessoa que prezo pela minha saúde, mas aí eu como porcaria, eu não cuido da minha saúde, eu não estou nem aí para fazer exames, check-ups, está aí o FEME com uma missão incrível. Então, assim, será que eu estou alinhada? Será que eu estou congruente, realmente? Será que eu estou em coerência com aquilo que eu penso sobre mim ou é só discurso bonito para os outros? A gente adora um discurso bonito para os outros. É, sou isso, eu leio, eu faço, eu aconteço, mas será que no íntimo a gente faz? E, gente, essa é a grande causa da baixa autoestima. É a discordância, é a dissonância daquilo que eu digo que faço para o mundo e daquilo que eu realmente, no íntimo, internamente, eu faço. É muito bonito eu chegar a dizer para vocês ali que eu leio 400 livros por ano e aí, no meu íntimo, eu leio 20. Puxa vida, eu estou lendo um pouquinho mais de um livro por mês, mas eu disse para eles que leio 400. Como é que fica a minha autoestima? Como é que fica a minha autoimagem, o meu crédito, a minha confiança comigo mesma? É claro que ela vai abalar, porque eu estou mentindo, gente. Então, a gente precisa estar atento a isso. O que eu falo, o que eu digo para o mundo, precisa estar alinhado com aquilo que eu realmente faço. Quero propor aqui para vocês alinhamento de ações. Vocês ainda estão lá com a coluna ereta, ombros para trás, vamos embora, não deixa cair, não deixa cair a peteca. Ações que nos empoderam e ações que nos desempoderam, ok? Ações que empoderam, sermos mais produtivos. E aqui, gente, não é uma palestra sobre gestão de tempo agora, a gente não tem esse tempo para aprofundar, mas quero trazer para você que ser produtivo é uma atitude que me empodera. Eu ficar vendo ali, gastando meu tempo em redes sociais, eu ficar com conversa furada, vendo vídeo de gatinho, repassando, videozinho, não sei do que, no WhatsApp, por favor, gente, isso te tira poder, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, você vai ficar com aquela criança de, puxa vida, mas eu estou perdendo tempo, eu podia estar fazendo uma coisa mais útil. E aí, de novo, eu falo, abala o quê? A nossa autoestima. Aprendizagem, estar aprendendo, lendo, pesquisando, coisas que realmente te façam crescer como ser humano. Relacionamentos que te fazem crescer. Esteja com pessoas que te desafiem, para de ficar andando com aquela pessoa que passa a mão na tua cabeça. Ai, realmente, tu trabalhou demais, vamos lá, vamos comer essa torta aí mesmo, porque, gente, eu quero distância desse tipo de pessoa, que me bota para fazer, que me, não é me bota para fazer, mas que me incentiva e me dá apoio e suporte para que eu seja coitadinha. Eu, pelo contrário, eu quero alguém, vamos lá, sai desse pensamento, sai dessa vitimização e bora tocar a vida. Para de dar uma de coitada, porque as pessoas adoram. Ah, pobre de mim. E aí vem o amigo ali e diz exatamente aquilo que eu quero ouvir pelo medo que ele tem de ser rejeitado por mim. E ações que desempoderam. Estresse da dúvida. Gente, o inferno é viver em cima do muro. Até no YouTube, convido vocês para ir lá depois no meu canal do YouTube se inscreverem. Tem muito vídeo de conteúdo lá, aulas para mudar o estado emocional, como mudar o estado emocional de uma forma rápida, sair da tristeza e ir para a alegria. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma rápida. Então, lá depois fica o convite para você se inscrever no canal do YouTube. Como se livrar também de pensamentos negativos, né? A gente não ficar refém disso tudo que eu já falei a respeito de pensamentos negativos. Gente, protestos de massa e rebelião na internet, né? Aquela coisa assim da politicagem, de adotar pontos de vista político. Gente, isso não vai acrescentar em nada. Vai drenar totalmente a energia de vocês. talvez gere até discórdia com amigos, familiares, que não vai levar a lugar nenhum. Respeita a opinião do outro. Se o outro quer pensar daquela forma, respeita, deixa direito daquela pessoa, assim como é direito seu pensar de uma outra forma e não queira ser superior ao outro e ficar convencendo o outro das tuas ideias. Ele, enquanto está pensando da forma que está pensando, está bom para essa pessoa. E aí, trago para vocês, então, aqui a mandala da personalidade. Primeiro, defina quem você quer ser. Para a gente mudar um hábito e fazer escolhas mais saudáveis, primeiro, defina quem você quer ser. Ser. Aquela base da pirâmide. Quem eu quero ser? Eu quero ser uma profissional de sucesso. Então, aí, vem o processo. O que eu preciso fazer? Como eu preciso agir? Aí, depois, por fim, vem os objetivos. Não pensa nos objetivos. Por quê? Porque os objetivos vão ser consequência. Uma das formas mais erradas que a gente tem é arrancar com os objetivos. Não, peraí, tá tudo bem. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas as pessoas esquecem da transformação que elas precisam ser. Foca em quem você quer ser. Ah, eu quero ser uma profissional de sucesso. Esse é o início. O que eu tenho que fazer? Vai aprender com quem já sabe. Vai aprender com quem está na frente. Esse é o maior presente do mundo, gente. Tem gente que está na sua frente naquilo que você quer? Eu tenho certeza que sim. Tem mais gente com dinheiro que eu. Tem mais gente que talvez dê mais palestras que eu. Tem mais gente que faça coisas que estão na minha frente. Eu tenho 45 anos e estou em processo de desenvolvimento. Então, eu tenho que olhar para quem já está lá nos seus 55, 50 anos, ou talvez até mais cedo, mas teve insights e pensamentos diferentes. Eu não vou me comparar, mas eu vou me inspirar nessa pessoa e observar o que ela fez para isso. como se livrar, então, de hábitos tóxicos, gente. Primeiro, o hábito tóxico, que eu vou dizer para vocês, o comer em excesso. A gente começa a ter uma pista. Opa, algo aconteceu. Fugiu, estou com um gatilho aqui. Depois dispara o desejo. Depois desse desejo vem a resposta. Aí vem a recompensa. Então, eu faço aquilo que queria ter feito. E aí, isso é muito prejudicial para nós. Trago, então, para você, agir de forma positiva traz resultados positivos, gente. É isso que realmente eu proponho aqui para você. A gente já está aqui no finalzinho e eu quero deixar registrado aqui, baseado no estudo de um psicólogo aqui nos Estados Unidos, das três forças e três energias arquetípicas, a compaixão, o humor e a força. Segundo ele, quando a gente acessa a nossa compaixão e olha para alguém do nosso lado que está precisando de um apoio, ajuda, a gente está desenvolvendo a nossa compaixão. Ou eu posso, daqui a pouco, brincar, brincar com aquela situação, brincar comigo mesma, levar a vida de uma forma mais leve e descontraída. Ou, às vezes, eu tenho que usar a minha força, não a força física, mas a minha força mental, a minha capacidade de acreditar na minha força e no meu poder interno. Gente, meu nome é Milene Vargas, eu fico, deixo o convite aqui para vocês irem lá para o Instagram e quem quiser compartilhar alguma dor no privado, ali no direct, alguma dificuldade que está enfrentando nos dias de hoje, que não está conseguindo superar, eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Então, fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!